Assim, com firme peito e com tamanho de propósito, vencemos a fortuna. Até que nós, no teu terreno estranho, viemos pôr a última coluna. Rompendo a força do líquido estranho, da tempestade horrífica e importuna, a ti chegamos, de quem só queremos sinal, que é o nosso Rei de ti levamos.